Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Formado nas categorias de base do esporte, o zagueiro Chico, de 24 anos, terá uma nova oportunidade como titular no time rubro-negro no próximo sábado 9, às 20h45, contra o Criciúma, na Ilha do Retiro. Enderson Moreira o escalou devido às suspensões de Sabino e Alisson Cassiano, que receberam o terceiro cartão amarelo no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Além disso, o técnico está incerto sobre a disponibilidade de Rafael Thierry, que ainda se recupera de um desconforto na coxa. Chico, que atuou como titular pela última vez na derrota para o CRB em julho, enfatizou a solidez do grupo do esporte antes do confronto com o Tigre de Santa Catarina. É importante salientar que o grupo do esporte é forte. Todos trabalham para jogar e ganhar oportunidade. Não é à toa que apareceu agora. Temos um suspenso e outro machucado, então precisamos estar prontos quando a oportunidade aparecer para fazer o melhor, disse o zagueiro. Depois de quatro jogos sem vitória, Chico ressaltou a importância de voltar ao caminho dos triunfos. É um jogo para a gente mostrar a força da Ilha do Retiro novamente. Voltar a jogar bem, desempenhar um bom papel dentro de campo e fazer o que o professor pedir. É um jogo bom de jogar e sentir o ambiente. Tenho certeza que fazendo tudo certo, se Deus quiser, vamos conquistar a vitória, declarou. O defensor também fez um apelo ao apoio da torcida na Ilha do Retiro. É importante chamar o torcedor novamente para a gente. Esse ano foi muito bom. A gente elevou o patamar da equipe fazendo vários gols e tendo uma defesa sólida. Esses altos e baixos são normais, mas essa é a hora de se juntar de novo e ter esse DNA rubro-negro mesmo. Que a gente jogue juntos para conseguirmos juntos essa vitória, afirmou Chico. E aí galera rubro-negra, estão confiantes na retomada das vitórias no jogo de sábado? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.